Fala galera, hoje nós vamos fazer um tutorial para te ensinar como você realizar sua pré-matrícula para ingressar na rede Estadual de Ensino, você que é estudante novato e deseja ingressar na nossa rede. Primeiro de tudo você vai acessar o nosso site matriculas.ciage.se.pb.gov.br que você vai ter acesso a essa página aqui. Em seguida você vai clicar aqui em realizar pré-matrícula do estudante. Se você for pai ou responsável, você clica aqui nessa primeira opção, mas se você é o estudante que vai estar ingressando na EJA, por exemplo, você vai clicar nessa segunda opção. Você vai escolher uma dessas aqui para começar o processo de realização da pré-matrícula. Em seguida você vai ter acesso a essa parte de login. Caso você já tenha o login, você coloca, senão você vai criar uma conta aqui. Como eu já criei o login previamente, vou acessar aqui com vocês. Pronto, acessando a gente tem acesso a essa página aqui, tá certo? Que aí você vai clicar, você vai ter acesso a esse buscador, mas nesse momento você não vai entrar aqui agora, porque você ainda precisa realizar a sua pré-matrícula para então você poder ter acesso a esse buscador, ok? Então pronto, clicou aqui na realizar pré-matrícula e a primeira parte que vai ter é perguntando se você é um estudante veterano ou não. Nesse caso você vai colocar aqui não, porque você vai estar ingressando na nossa rede. E você clica em salvar e já segue para a próxima etapa. Nessa segunda etapa você vai colocar mais dados pessoais seus, como por exemplo, a data de nascimento, CPF, seu nome civil, vai escolher o gênero com o qual você se identifica, caso você tenha nome social você coloca, também a sua nacionalidade. Você vai colocar se você pertence, se você é indígena, se você faz parte dos povos originários ou não. Seleciona a sua cor e raça também. E aqui você vai colocar os dados dos responsáveis pelo estudante. Se você for estudante da EJA, você também coloca a sua filiação aqui de qualquer forma, tá certo? Pronto. Agora você vai colocar o seu número de telefone e novamente o seu e-mail. É importante que seja o mesmo e-mail, ok? Aqui você vai colocar o seu CEP. Assim que você colocar o CEP, ele já vai automaticamente dizer praticamente todo o seu endereço aqui. Você só complementa com o número e também com o complemento, caso tenha apartamento, por exemplo. Nessa parte você vai colocar o tamanho do seu fardamento, gente. Tem aqui todos os tamanhos que você deseja receber a sua camisa. Você coloca os tamanhos que você quer receber. Em seguida tem essas opções, caso você tenha restrição alimentar, se possui deficiência física ou se vai utilizar o transporte da escola. Em seguida você salva e vai seguir para a próxima etapa. Essa etapa aqui é a parte de documentação, pessoal. Você vai colocar o seu RG aqui. Também onde você tirou o seu RG. O órgão emissor. E também a data de expedição. Por isso é importante você estar com esse documento em mãos para ver todos esses detalhes, tá certo? Também você vai colocar o número do seu cartão de saúde, que é o famoso cartão do SUS. Você coloca aqui, tá certo? Também você vai colocar o número de identificação social, caso sua família ou você receba algum benefício social. Em seguida aqui a gente tem os anexos da documentação, que você vai colocar o seu sertão de nascimento. Também a sua carteira de identidade, o RG. E também um comprovante de residência, tá certo? Após anexar todos esses arquivos, você vai salvar a documentação e seguir para a próxima etapa. E aqui é a etapa mais importante, onde você vai escolher as suas opções de escola, tá certo? Então vamos lá para a gente entender bem direitinho. Você começa colocando a etapa de ensino que você vai participar, tá certo? Aqui, por exemplo, tem os cursos técnicos com comitantes de educação especial, profissional. Tem o curso técnico integrado à UEJA, curso técnico misto. Todas as modalidades de ensino que são oferecidas na rede estadual de ensino, tá certo? Inclusive, por exemplo, aqui o ensino médio de educação profissional, que são das escolas integrais. Tem também as formações continuadas. Tudo isso está aqui disponível para você. Eu vou fazer um exemplo aqui, como se fosse um estudante da UEJA, para vocês verem como é que funciona. Então eu vou escolher UEJA Ensino Fundamental, Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos, que é a modalidade regular, tá certo? Em seguida, eu vou escolher aqui um turno. Isso é muito importante, pessoal, porque a partir dessas informações que você escolhe aqui, é que na próxima etapa, o sistema vai disponibilizar as determinadas escolas que tem essas especificações que você colocou aqui, tá certo? Então, por exemplo, eu botei EJA, vou colocar aqui noturno, 6h30 às 10h da noite, tá certo? Aí eu vou escolher o ano sério, que na verdade, nesse caso aqui, o EJA se divide em ciclos. Vamos botar aqui ciclo 1. A partir desse momento que eu escolhi essas três opções, o sistema vai me pedir também o município onde eu desejo estudar. Então, eu vou colocar aqui João Pessoa. Pronto. E a partir dessas informações, a gente vai ter acesso às escolas que oferecem exatamente esse tipo de modalidade que eu escolhi. Que são essas aqui, por exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu colocasse, por exemplo, EJA de Matutino, 9h da manhã, a gente vai ver aqui ciclo 1, cidade de João Pessoa, e vai ver que não tem nenhum resultado encontrado, porque não há nenhuma escola que ofereça a EJA nesse período matutino, já que as aulas da educação para jovens e adultos ocorrem no período noturno. Então, vou fazer novamente aqui o processo. Noturno, 10h. Escolho o ciclo do EJA. A cidade. E agora, escolho a escola. Em seguida, você vai ter essa opção de adicionar mais uma opção de escola. Caso você se interesse, você pode colocar até 5 opções de escola, porque caso você não seja selecionado para a sua primeira opção, você vai para a segunda, ou então para a terceira, e assim por diante. Tá certo? Após escolher todas essas informações aqui, voltando a essa primeira parte, é bom você sempre corrigir todas as informações que você vai colocar. e olhar tudo com bastante calma para poder não errar. Tá certo? Ciclo 1. Perfeito. Todas as informações marcadas. Você coloca a sua escola de origem. E salva as suas informações. Agora você vai ter essa parte aqui para você revisar tudo que você colocou. Tá certo? Então é importante que você olhe com bastante atenção. Em seguida, você vem aqui e valida as suas informações. Eu não vou fazer esse processo porque não vou validar a minha inscrição. Tá certo? Mas a partir do momento que você validar, sua pré-matrícula já foi deferida. Aí, em janeiro, como a gente explicou, caso a sua matrícula seja confirmada, você vai precisar se dirigir presencialmente até a escola que você se inscreveu para poder confirmar a sua matrícula. A gente volta aqui para a parte inicial. Meus dados. Onde tem tudo isso que a gente acabou de fazer. Tá certo? E também nesse site, pessoal. Vou colocar aqui para vocês verem. A gente também pode ter acesso ao acompanhamento da matrícula. Tá certo? A gente pode ter acesso a esse acompanhamento. Pronto. Tá vendo aqui que eu já fiz dois processos? Então, todas as minhas matrículas estão aqui. O nome, a data de nascimento, a escola que eu escolhi e a situação da minha matrícula. Aqui, no caso, está em edição. Porque eu não finalizei total lá. Como você vai fazer quando você for realizar a sua pré-matrícula. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tenha, se dirige até a escola que você deseja ingressar. Que o pessoal de lá, o corpo diretivo, vai estar capacitado e apto para te ajudar. Tá bem? Tchau. Tchau. Tchau.